De ficar maravilhada, não consegui de ouvir aqui um grilinho a dizer Deus, quero que a música continue, Deus, quero que a música continue. E eu pensava que, de favor, pare a minha música. Eu não consegui respirar, eu peço desculpa, eu não estava... Eu parecia que estava a correr. Transpiraste sensualidade. Muita, muita. E tem toda a razão o Mané Luís. E lá fora tu disseste que era mais difícil fazer esse triptease do que pensavas. Não sei se já alguma vez fizeste, não fizeste. Não, mas gostava muito. Acho que a minha carreira... Olha, vamos todos lá a casa. Agora, conseguiste muito bem interpretar esta maravilhosa cantora sensual... Fiz uma tripa, não fizeste uma vez? Fiz, não é nem os sete. Pois foi, Alessandra, já fez tripa. Era tripa à noite, mas era... Não, não, estou a falar. Ama sete meninos durante o dia. Era tripa à noite? Professora e... E era ficção. E eras uma falsa, era o que era. Era ficção. Era ficção. Era era. Era ficção e aquilo era tudo um amor. E mesmo a dançar era uma ternura. Ah, pois era. Eu gostava de ver... Eu pelo menos fiz com ternura. E eu tenho a certeza que tu... Claro, não sei, mas é para denegrir este miúdo. Eu não. Carolina Torres. Eu vi-se, é. Eu vi-se. Sabes, tivemos aqui uma química, não é? Tivemos um begã, ainda temos uma beijoca. Era. E ficava pronto, e é a final? E hoje é a final. Portanto, como se calhar não tenho oportunidade... Ai, meu Deus! É agora! Ai, é agora. Mas é com língua! Diz-me lá só. I feel like a woman. Girl, I feel like a woman. Estamos lá. Parabéns. Obrigada. Meu sonho também foi real. Obrigada. Agora vou ao Manelo. Eu também beijava assim, no quinto ano, no quinto ano. Depois nós falamos. Depois digam o que eu é que sou. Eu também beijava assim, no quinto ano, no quinto ano. Então, vamos lá.